Os 10 cachorros mais perigosos do mundo. 10. Bull Terrier. Conhecido por sua grande cabeça em forma de ovo, os Bull Terrier são cães excepcionalmente fortes, que lhe garantem o número 1 no ranking de tecido muscular magro Pond e Forpond. Apesar de não ser particularmente agressivo, a raça é conhecida por ter forte personalidade de caçador, o que às vezes pode se sobrepor ao seu bom temperamento, fazendo do Bull Terrier um cão perigoso para os animais menores. 9. Fila Brasileiro. O Fila Brasileiro, também conhecido como um Mastiff Brasileiro, é um grande cão desenvolvido no Brasil. Ele tem grandes habilidades de rastreamento, mas é um cão agressivo e impetuoso. Devido ao seu tamanho, temperamento e potencial de agressão, o Mastiff Brasileiro foi banido em muitos países. 8. Chau Chau. Embora eles pareçam ser reservados e independentes, esta raça de cachorro requer atenção incondicional de seus proprietários. Se não quiser que eles cresçam agressivos e mal criados. Originário da China, o Chau Chau também pode ser referido como Song Shikuan ou Cão Leão Empolado. Este cão tem habilidades de discernimento contra estranhos e pode ser ferozmente protetor de seus proprietários. Considerado cães de altos riscos, devido aos 238 mortes oficiais resultantes de mordidas, no período de 1979 a 1998. Embora eles podem ser alojados em apartamentos, eles precisam de atividades físicas diárias e exercícios, de modo a não tornar-se perigosos como animais de estimação. 7. Dobermann Pinscher. Famoso por sua atenção, lealdade e inteligência, esta raça de cães é considerado o melhor cão de guarda, pois só atacam se forem provocados ou se sentirem que sua família ou sua propriedade está em perigo. A raça de cão doméstico que se originou da Alemanha, em 1890, foi desenvolvido por Karl Friedrich Louis Dobermann, daí o nome, que pode pesar tanto entre 29 a 40 quilogramas. Embora sejam usados como cães de guarda ou cães de polícia, eles também apresentam comportamento agressivo com estranhos e outros cães, mas casos de agressão ao proprietário é baixo. Sua agressividade, aliada ao seu tamanho e força o torna potencialmente perigoso. 6. Oski Siberiano. Usado para puxar trenós nas regiões do norte, diferenciados pela sua velocidade e ao puxar, eles também são utilizados para corridas de trenó de cães e para a prática de trekking e adventure. No entanto, eles podem ser perigosos para os animais menores, devido a seu forte instinto de predador, também são conhecidos por serem destrutivos se estiverem entediados. 5. Malamute do Alaska. Parente do Oski Siberiano, esta raça exige exercícios diários para ser feliz, ou se tornarão aborrecidos, desobedientes e destrutivos. Esta grande raça de cachorro doméstico é um companheiro perfeito para atividades ao ar livre. Conhecidos por sua forte independência, eles podem ser difíceis de treinar, lidar mal com os animais menores, e não são confiáveis como cães de guarda. 4. Rottweiler. Rottweiler são uma raça poderosa, com genética pastoreio bem desenvolvido e instintos de guarda. Como acontece com qualquer raça, o comportamento potencialmente perigoso dos Rottweilers geralmente é resultado de uma criação irresponsável, violência, negligência ou falta de socialização e adestramento. No entanto, a força do Rottweiler é algo que não deve ser menosprezada. 3. Pastor Alemão. Uma raça de cães que se originou da Alemanha, o pastor alemão pode pesar entre 21 a 40 kg. Um programa conhecido por ser inteligente, confiante, alerta, vigilante, e destemido. É usado por unidades especiais de polícia em todo o mundo. No entanto, eles podem se tornar superprotetores de sua família e do território, e se não for socializado corretamente, pode levar a ataques. 2. Pastor caucasiano. Não se engane pela aparência. O pastor caucasiano, foi criado para proteger os animais. É um cão assertivo, de temperamento forte e corajoso. No entanto, a menos que devidamente socializados e treinados, o pastor caucasiano pode apresentar tendências ferozes e incontroláveis, uma vez que não aceita pessoas que não conhece e tem um poderoso impulso para a defesa. Foi o cachorro preferido do ditador Joseph Stalin e também utilizado como guarda nas fronteiras da Alemanha. Por sua incrível força, tamanho, coragem e por vezes, se tornar incontrolável, o pastor caucasiano leva o título de segundo lugar entre os mais perigosos. 1. Pitbull. O termo Pitbull abrange certas raças de cães como American Pitbull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, ou American Staffordshire Terrier e o Bulldog americano. Originalmente criados para atiçar touros, a maioria de suas raças também foram utilizadas para combates de cães, rinhas, em várias partes do mundo e é considerado como o cão mais perigoso da América e leva o título de cão mais perigoso do mundo.